Você e sua equipe estão preparados para os próximos anos? Passou a era da informação, passou a era do conhecimento. Estamos na era do tempo, o nosso recurso mais caro e recuperável. O que todos os executivos do mundo querem agora é gerar caixa. O primeiro pensamento é produzir listas e listas de leads. Mas gerar apenas leads é muito, muito pouco. É necessário esquentá-los, transformar em próspertes para converter em clientes. Se você não der um show de atendimento, você estará trabalhando para a concorrência. Os potenciais clientes vão escapar no meio dos seus dedos. O melhor vendedor é o seu cliente satisfeito. Ele se torna seu advogado quando te defende. Ele se torna seu vendedor quando te indica cegamente para amigos. Ele se torna seu fã quando você o encanta a cada oportunidade com um show de atendimento. E ele te traz novas ideias e novas oportunidades de negócios. O importante não é só vender, mas continuar vendendo. Não é só fazer, mas continuar fazendo. Não é só crescer, mas continuar crescendo. Isso só é possível com mentoria. A consiste faz com você e sua equipe. É criar a cultura de decidir com base na informação e crescer com base no conhecimento. Big Data é pragmático. Feito sob medida para você ter um riquíssimo mapeamento geopolítico e econômico do Brasil, seus 26 estados, Distrito Federal e os 5.570 municípios. São mais de 600 fontes de informação. Mais de 45 milhões de empresas do Brasil. Isto é Go Data. Informações que valem ouro. Gestão do conhecimento. É formatar a sua cultura empresarial para você delegar. Fazer melhor pela mão dos outros. Inteligência competitiva. Para você monitorar os concorrentes. CRM. É muito, muito mais que um CRM. É uma central de relacionamento com o mercado. Computação em grupo. Um ambiente onde a comunicação e as informações fluem de forma natural. Gestão de processos de negócios. Onde os fluxos de trabalho servem naturalmente o cliente. Aplicações sob medida. Aquelas feitas para você. Tudo isso para que você supere as necessidades e as expectativas de seus clientes. Assine o XTR. Ele é do tamanho do seu bolso. Seus próximos anos serão muito melhores. Aplicações positivas. Obrigado.